Música E direto aqui da Trecore, nós vamos buscar inspiração pra se mexendo. Sempre, sempre. Seja caminhando, seja limpando a casa. Ah, é. Se mexendo, não é? Se mexendo, isso mesmo. Olha só, hoje a gente vai mostrar o que faltava nessa estampa, né? Que ficou linda. Que é, que eu adoro, né? Eu adoro esse verão. Então chegou tudo que faltava agora nessa estampa, é o que tem, enfim, né? Aí chegou a bermudinha, né? Que ela não é tão curta, não é a ciclista também, mas ela é bem... Sabe o que eu achei bacana nessa estampa, que eu acho bem legal? Porque essa estampa não é uma estampa assim, com cara de verão, verão, verão. Então tu usa ela tanto no verão, e tu pode usar ela também no inverno, porque ela fica bem adequada pras duas. Claro, pode aproveitar. Não é a colisão da ceia dela. Exatamente. Não é o floral, folhagens, que é uma coisa muito cara de verão, né? Muito cara de verão, exatamente. Mas as estampas desse ano estão assim, ó, bem gráficas. Mas até a cor também, eu acho, boa em verão no verão. Não, a cor, e tu vê, esse rosa é super tendência de verão, né, pra te ver. Mas é um rosa que fica lindo no inverno também. Com certeza, isso é muito bom. Essa aqui é uma modelinha nova que chegou. E olha as costas, que amor, né? E a alcinha bem fininha, que é bem boa pro verão também. E chegou ela em preta também. Ai, que lindo pra Raquel. Adorei. Chegou essa que eu tô usando hoje, né? Tá vinda e que é super confortável. Ai, super confortável, super usado. E aquela ideia assim, ó, de moletom chiquezinho, né? Isso arrumadinho, né? Ele passeia. Ele vai pra toda a ocasião, né? Exatamente, não só pra academia. Sem dúvida. Aí chegou o topzinho dessa estampa também, com a bermudinha. Daí tem leggings, tem outras megatas, né? Aqui também. No cinza, que a gente falou na semana passada, dos cinzas, né? Das bermudas. Agora o cinza. Chegou agora a camisetinha, agora ela vê a base aqui. E tem igual a essa aqui, que tu não mostrasse, ó. Exatamente. Exatamente. Só que essa aqui é lisinha, a base que ela tem em branco também, vai vir em preto, vai vir em marinho. Ai, olha que bonita essa aqui com a bermuda. Ai, fica um amor, show, um amor. Ai, essa aqui é o modelinho novo, ela é uma regatinha mais larguinha. Ai, que linda! E olha as costas, é bem charmosa. No corpo ela fica bem mais bonita. E também vai chegar em outras cores. E chegou essas aqui, aquele tecido bem fininho. Que é ótimo, né? Que não amassa, que seca super rápido. Elas são um pouquinho mais amplas. São mais amplas. Tem a manguinha, porque tem muita mulher que vem aqui. Que quer uma manguinha, né? Já quer esconder um pouquinho o braço, enfim. Então a gente também tem as barras. E essa aqui é um modelinho novo também, que a gente não tinha. Ele tem esse detalhezinho, ele também é compridinho, amplo e com a pegada da manguinha. Ó, tem bem legal, né? Adorei. E várias dessas blusinhas que a gente mostrou hoje, tem em branco também. Que depois a gente mostra mais assim até perto, no final de ano, quem quiser aproveitar, né? Sim, porque tu vai passar na praia. Super! Que é uma roupa mais informal. E o bacana é que aqui na Trecore também tem um espaço de outlet. E esse espaço é super legal pra tu conseguir presente de amigo secreto. Mas com certeza. Que a pessoa vai amar, não é? E tu vai pegar uma coisinha de merda. E não são peças com defeitos. São peças, assim, tem peças de coleções passadas, tá? Mas que são... É a mesma modelagem, tá? O que muda é a estampa, né? Tem regatas, tem top, tem macacão, tem vestidinho. Não, e a pessoa vai ficar super feliz de ganhar um Trecore, né? Pelo amor de Deus. Com certeza. Qualidade Trecore. Ganhando de amigo secreto, de um presente de Natal, de uma manhã. E um preço super bom, né? Super bom, né? Super bom. E a Trecore fica aqui na Lita Garibaldi, número 1650, no segundo piso, esquina com a Engenheiro Correia Dauti.